Depois me liga aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Oi, eu mordo luna Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando meu barquinho no Caribe Deus me liga Poderia estar agora no hotel Meu estrangeiro vai Mas eu, eu, eu Eu não prefiro estar aqui Te perdoando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço No irmão do luna Oh, que chato E se ver te ver se veja Vai que é um caribe Deus me liga Poderia estar agora no hotel Amistrase Dubai Mas eu, eu, eu Eu prefiro estar aqui Te perdoando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã